Mais um acidente foi registrado nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite aqui na cidade de Pucarana. Especificamente na Avenida Erati, região da Barra Funda, entre dois carros, um Fiat Palio e um Hyundai HB20. E a pancada foi tão forte que chegou a acionar os airbags deste veículo. As equipes do SAMU foram acionadas rapidamente para fazer os primeiros atendimentos e encaminhar uma vítima, uma mulher de 29 anos, para a UPA, unidade de pronto atendimento. O condutor do Palio, ao tentar realizar uma conversão na via para retornar ao centro da cidade, colidiu com o HB20, que descia pela mesma avenida. A mulher que estava no Hyundai HB20 sofreu uma possível lesão no braço esquerdo. As equipes do SAMU foram acionadas e precisaram fazer o atendimento rápido e imobilizar o membro antes de encaminhá-la à unidade de pronto atendimento, para avaliação mais detalhadas. Familiares da vítima chegaram ao local rapidamente para prestar assistência, enquanto as partes envolvidas chegaram a um acordo para a recuperação dos danos causados dos veículos. O acidente chamou a atenção dos moradores da região, que ressaltam a importância de maior atenção nas conversões em vias movimentadas, para evitar novos acidentes. A Avenida Irati é conhecida pelo fluxo intenso de veículos e pela necessidade de sinalização adequada para garantir a segurança de motoristas e pedestres. Trinta e oito! Trinta e oito!